Momentos de Saúde e de Consciência, segunda parte, capítulo 4 Conflitos e Consciência Nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos de evolução antropológica e as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. Toda vez que uma delas não pôde ser assimilada e passou aos arquivos profundos, permanecerá com possibilidade de emergir do arcabouço onde dorme, reaparecendo na feição de conflito. Os conflitos resultam igualmente das ambições insatisfeitas, dos desejos frustrados e das manifestações íntimas que ficaram recalcadas sem o concurso da razão. O ser humano, libertando-se das heranças do primarismo, estagia na fronteira dos hábitos instintivos e do discernimento do que lhe é factível realizar. Adaptado aos fenômenos automáticos, nem sempre dispõe de forças morais para superar a limitação de onde nascem as incertezas e dúvidas que se transformam em complexos conflitos emocionais. Comportamentos arraigados e inseguranças camoteiam-se nos painéis do inconsciente e remanescem no ser em forma de impulso tormentosos, complexos perturbadores, tendendo a infelicitar a criatura que lhes experimenta a constrição. O conflito é o claro e escuro do que fazer ou não realizar, tendendo sempre para o desequilíbrio e a aflição. Não digerido, transforma-se em expressão emocional de desajuste, somatizando distonias orgânicas que abrem espaço para a instalação de várias doenças. Parasito vigoroso, o conflito deve ser identificado para a posterior eliminação. Toda vez que algo se apresente sombrio na área da emoção, por medo, ignorância, pressão ou fraqueza, pode tornar-se conflito mais tarde. Só há, no entanto, conflito quando a consciência não luz discernimento e ainda obliterada, deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos, permanecendo sem direcionamento. A existência humana é um constante desafio. Todo desafio propõe esforço para a luta. Quando o ser recua num tentame, eis que perde a oportunidade de afirmar os seus valores a prejuízo do crescimento pessoal. Desenvolvendo as aptidões cada vez que tem coarquitada uma ação ou não entendendo uma situação, o ser bloqueia a faculdade de produzir, perdendo-se no emaranhado dos receios e das incertezas. Cabe-lhe, portanto, logicar para agir, medir as possibilidades e produzir trabalho pelo aprimoramento interior, que responde pela harmonia psicofísica do seu processo evolutivo. A consciência alarga os horizontes do pensamento, facultando a saúde real, que se expressa como equilíbrio perante o cosmo. Sendo a criatura um cosmo em miniatura, é regida pelas mesmas leis do grande universo. Desse perfeito entrosamento entre os pequenos e o grande foco, surge a harmonia que é a sua mais nobre manifestação. Os fenômenos conflitivos que se manifestam na conduta e na emoção da criatura são efeitos do estágio em que se encontra o espírito reencarnado. O organismo, amoldando-se aos sutis equipamentos espirituais, reflete a necessidade de progresso que o caracteriza, impelindo-o à incessante transformação intelecto-moral, sua meta, sua busca. Ademais, em face da historiografia do seu passado, o ser ainda padece conflitos que lhe são sugeridos e transmitidos por sequazes ou vítimas espirituais de jornada transatas que a morte não aniquilou. Diante da palpitante e frequente manifestação dos conflitos nas vidas humanas, Allan Kardec solicitou esclarecimento aos nomes tutelares, conforme se lê na pergunta 361 de O Livro dos Espíritos. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E eles redarguiram. São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. O que equivale dizer que, sem conflitos. Desse modo, a superação dos conflitos se dará mediante o esforço ingente oferecido pelo ser em evolução que se deixe plenificar. Desse modo, a superação dos conflitos se dará mediante o esforço ingente.